Olha a linda violeta, dando a sombra o seu odor Não se queixa, não deseja ser notado o seu valor Para violeta humilde, para mais soberba flor Sopra mesmo a brisa amena, vem do sol igual calor Deus a toda criatura, cada uma em seu lugar Deu riquezas ou pobreza, coma ele a provida Mas em Cristo, Filho amado, venha aos homens convida Para as bênçãos do Evangelho, virem todos aceitam Amém? Amém?